Olá, minhas amigas, eu sou Céia Poubel, secretária estadual de mulheres do PSB, e quero falar novamente com vocês sobre um dado que todos nós conhecemos. O Espírito Santo é o Estado com a maior taxa de feminicídio do país, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Isso significa que as nossas cabixabas correm o maior risco de morte, simplesmente por serem mulheres. É inadmissível, e a única forma de mudar essa realidade é por meio de políticas públicas que protejam e empoderem as nossas mulheres. Quer nos ajudar a fazer isso? Felice é o PSB e junte-se às mulheres socialistas. Venha fazer parte da cara do novo Brasil, um Brasil sem machismo e com igualdade de gênero. Felice!